Eu sou homossexual, sim. Eu gosto de homem. Mas quem é que foi que disse que são meus sentimentos que mandam em mim? Eu dentro da igreja, ainda vivendo a castidade, me atrapalharia se eu não revelasse pras pessoas que eu tenho a pobreza de ser homossexual. Porque é na pobreza que se encontra riqueza. O senhor me deu uma visualização lá no palco do Redenção de uma flor, de uma rosa, cheia de espinhos. O que que vem na cabeça da gente quando a gente vê uma rosa cheia de espinhos? Só os espinhos. Mas tem um significado incrível. É a forma que ela se encontra de se proteger das mãos. Para não arrancar a beleza dela, que é o topo, que é a rosa. Santa Teresinha do Menino Jesus, eu acho que foi uma das que mais entenderam o significado das rosas. Elas têm espinhos, não é pra tocar nelas, não é pra cortá-las. É pra deixá-las lá. Elas foram plantadas naquele lugar. Então deixe as rosas lá. Na verdade é assim, tem gente que acha que só você é gay. Então você tem que viver isso. Não. Você é homossexual, eu no meu caso. Mas isso não é a lei natural das coisas. A lei natural é homem com mulher, mulher com homem. Eu digo e repito. Não considero a homossexualidade uma doença. Pelo contrário. É uma santa cruz. E quando eu comecei a minha caminhada, eu entendi, no dia que eu encontrei Jesus pela primeira vez, esse é o homem certo pra mim. É o homem que me conquistou, que me seduziu e me fez entender que sexo não vai me dar o céu e tampouco vai preencher o vazio. Eu sou homossexual. Sim, eu gosto de homem. Mas quem é que foi que disse que são meus sentimentos que mandam em mim? Porque quando você encontra... Tem muita gente falando aí que você tem que aceitar Jesus como salvador. Não. Indiferentemente, se você aceita ele como salvador, ele não depende da sua credibilidade pra ser salvador. Ele é salvador e sempre vai ser salvador. Você precisa aceitá-lo como senhor. Porque sendo o senhor, você vai servi-lo. Uau! Não é? Muito bom. Você aceitando Jesus como senhor, você vai servi-lo, você vai ser escravo de Jesus. Já não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você.